A última moda, ok? O que você não sabia? A coleção do ano passado já saiu de moda. Sua aldeia ficou muito para trás nas tendências modernas. Recomendamos que você melhore a casa de moda agora mesmo. É... é aquilo, né? Eu tenho que juntar muito dinheiro. Ou seja, bora ficar farmando. E no processo eu vou ver se eu libero esse machado aqui. Tá, vai comprar uma receita médica, você precisa melhorar o edifício. Ok. Eu acho que eu não vou pegar o machado não. Talvez eu me arrependa da escolha, mas vamos lá. Participar. Tá, vamos enviar os personagens. E aí entra aquilo que eu tinha mencionado. Vou colocar eles nessa hora aqui mesmo. E aqui mostra os estilos, né? Estilo de roupa casual, com ênfase no conforto e na praticidade. Os adaptos dessa tendência expressam os padrões de aparência geralmente aceitos. Tá aí, ó. Liso. Veio. Dá lá mais a acrescentar. Sabia que o amarelo é a cor mais brilhante do espectro? Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Ginga. Uma mistura de estilo esportivo e casual, combinando com acessórios brilhantes e chamativos. Ah é, também tem esse último aqui. Coro. Hoje em dia é raro encontrar coro de boa qualidade. O metal é um material nobre de qualidade, suponente que não foi transformado em penico. A gente sabe que esse carro vai ir muito bem, né? Eu veia? Azul. Sabia que a cor do céu parece azul devido por conta da dispensão da luz solar de High Leg? Tecido. Trapo é trapo, a menos que tenha sido criado por um estilista famoso. Vou usar a rosazinha aqui. Gramour. Uma aparência extremamente dulçosa ou elegante inspiradora. Facilio e intensifica a materialidade. Aqui são faros difíceis, é isso aí. Obviamente eu vou passar vergonha, obviamente. Depois aí entra a caridade, ó. Vestir aqui e eu acabo criando os visuais. Mas aqui já dá as dicas ali, né? Que de liso passa pro vermelho, porém nível 11. Isso aqui também, coisas de vermelho. Isso aqui vai no liso. Aí eu tenho que ir aprendendo. Aí isso eu vou demorar. Vamos só passar vergonha agora. Bem que poderia ter umas magias pra ajudar, né? Bom, o objetivo é ficar entre os três primeiros. Vai ser difícil? Com certeza. Mas vamos tentar. Opa, acabou a competição aqui. Ah! Segundo! O Mago já entrou pra um milhar. E aí eu consigo madeira. Ah, eu consigo até que um ouro legal, além da reputação. Usou os dois, três, naturalmente. Mas respeito, Mago. Ok, agora eu posso começar realmente a ficar participando ali. Mas mesmo assim... Eu tenho que farmar dois mil. Já é, acabou aqui mais um. Sai, segundo e terceiro colocado. Ah, muito bom isso. Dez reputação aqui e quinze reputação ali. Muito dinheiro. O bom que dá até pra comparar a diferença, né? Olha o nosso cavaleiro que ainda tá muito feio. Coitado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui vem as garmas elegantes. Talvez ajude. Talvez. Mas eu tenho que farmar esse recurso aqui ainda. E eu ainda quero terminar logo essa missão da armadura simples. Aí eu... Depois eu faço as outras. É, tem umas descrições aqui sobre os personagens. Altura, peso... Calma, esse cara é impressionante. Só vamos torcer pra ninguém fazer lavar cerebral nele. E o último aqui, esse cara inquieto, escalar árvores, três criancinhas. Aparece um gato com... Sete vidas. É, o que ele consegue se manter vivo. Já que ele não fica na frente apanhando. Eu ainda queria ver aqui. Se eu esqueci de ser algum bônus extra, né? Mas isso aí eu não sei como fazer. O que eu sei fazer é poção. Então eu vou precisar, pelo jeito. O mago é impracável. O mago é impracável. Cara, primeiro lugar. O mago aqui é muito bonito. Tem como não. Eu ia falar poderoso, só que não faz sentido. Ele tá ganhando concurso de beleza. O grande instante também já consegui completar essa quest. Certo, meus vizinhos me trouxeram uma amadura antiga de céu, que é graças à família e que é a que eu concedo. Por acaso você tem algumas amaduras antigas sobrando. Bom, aí, consertei a amadura. Mas não vou dar aos meus vizinhos. Vivem-se... Esgorilando, cantando a noite toda. E eu não consigo pegar... É, pegar o ouro. Como eu mesmo não preciso de amadura, não se pode ficar. É um negócio de alta qualidade, muito útil em combate. Elegante. Ok, isso aqui eu acho que é pra bufar o mago, que eu vou fazer. Mas antes, guerreiro. Tá, dá um pouquinho mais de vigor. Resistência, dano de natureza. Ou seja, eu troco o dano por defesa. Gente, ele é o tanque linha de frente. É mais do que justo. Outros buffers, pergentei nada, porque é a mesma amadura que eu tô usando. Se bem que essa aqui parece que tem uma cor diferente. Ah, tá. Porque é nível 10 exigido. Por isso. Tá, a cor de vermelho vai indicar que eu não posso usar. Tá. Vou fazer a investigação ambiciosa. Andei pensando. A gente monta a cavalo, mas isso não é exploração animal. Alguém já pediu a opinião deles? Me arranja um pouco de cobre em madeira, que eu vou fazer uma carroça automatizada para usarmos em vez de os maltratar. Olha, eu acho que isso não vai mudar nada, porque... Alguém tem que puxar a carroça, né? A menos que ela seja realmente automatizada. Será que ele consegue? Não sei. Trazer 3 mil euros de cobre e de tronco de castanheira. Eu não vou ler ainda a habilidade. Vou deixar pra ler depois. Consegui. Só tenho dois tal e pequenino. Para descer, todo saldo ajuda. E a carroça vai que é uma beleza se eu subir. Vou precisar de uns cavalos, ainda assim. Já é um progresso. Eu disse que iria precisar dos cavalos, apesar de ser automatizado. De qualquer forma, mãos hábeis. Obtive 100% a chance de criar um item aprimorado. Ou seja, nossos itens mágicos estão em boas mãos. Então, vamos continuar aqui. Detalhe que... Daqui a pouco eu posso voltar com outro boss de novo. Rouba a luz do dia. Esse homem rouba uns aldeões e prenda a luz do dia. Mas uma das nossas personagens conseguiram capturar. O que deveríamos fazer? Enviar-o para ser executado na capital? Ou tentar reabricitar-o apesar de se tornar um aldeão honesto? Pô, cara. Tá cometendo crime assim? Plena luz do dia? Eu vou me arrepender dessa escolha? Talvez. O ladrão foi virado para ser executado na capital. E os camponeses foram à loucura. Em troca, te deram um amuleto antigo. Ok? Sussurro das sombras. Um sussurro quase inaudível de palavras estranhas e uma língua incomum. Eu já vou ver se isso aí é bom. Infelizmente, o mago aqui não aguentou. Mas acontece. Sabe o que é isso? É falta... De poção de mana. Não, é falta de poção de cuia mesmo. Ah, por que... Por que isso aqui tinha que ser nível 9? Só porque eu ia equipar nele? Que triste. Tá, pelo menos aqui, mostrar rapidinho, né? Que dá muita agilidade e dano de sombra. É melhor do que o de cuia que eu tô usando. Tá, de qualquer forma, as poções aqui estão feitas. De qualquer forma, eu vou equipar rapidamente todos. E continuar a farm ali até chegar no boss. Tá aí, ó. Carta-feiração da aldeia. Quanto maior a carta-feiração de sua aldeia, melhores são as competições e mais receitas de armas e equipamentos que você consegue na casa de moda. Só que é aquilo, ó. Caçador que mitou dessa vez. Infelizmente, um cara que não ia com a cara do mago aí, não deu muito certo pra ele. Fazer o quê? Bom, vamos usar para promover a casa de moda, porque finalmente eu farmei o rodo necessário. Vamos lá. Aí já vou confirmar a quest, ele tá aqui e já dublou outro concurso. Mas antes, vamos com ele. Uau, 300. Assim está, meu herói. Imagina se amanhã a sua aldeia fosse visitada por uma delegação estrangeira em trapos desatralizados, você iria desonrar todo o reino. Que horror! E assim a gente vai pegar a próxima classe, que é o novo acessório. Tá, o machado que... Eu tô achando que é realmente isso aqui que eu vou fazer, né? Mas se for, isso aí é rapidinho. Acessório. Hoje, o Sindicato Mundial de Estilícias introduziu um novo acessório, Machado de Gero. Combina bem com uma maravilhosa casaca de cauda ou um vestido de gala. Comprar planta na casa de moda. Ou seja... Na casa de moda, você pode comprar receitas e ganhar-os nas aventuras. Ok. Tá, vamos comprar aqui. Prezentão, né? Só pra completar isso aqui rápido. Deixa eu ver isso aqui rapidinho. A conclusão apressada. O fornecedor não pode entregar o algodão a tempo ao dono da loja mágica. E esse último agora não vai poder concluir o pedido para um nobre muito importante da cidade. Você pode ajudá-lo dando um pouco de algodão? Sim. Pode ajudar, né? Dê um pouco de algodão ao dono da loja mágica. Ele fica feliz e muito satisfeito. Em troca da generosamente, vai te dar um pouco de ouro. Cara, não foi pouco, mas... Então aqui, Machado de Gero, conclui. E eu agradeço os minérios de ferro. Provavelmente é pra fazer o Machado. Ó, você é grite. Mas antes, vamos ver o Machado aqui. Machado de Gelo. Nossa, será que ele dá dano de gelo extra? Quem sabe. Nossa, mas ó. Dá um monte de recurso também. Tá, vamos colocar pra produzir. Colocar o cara com maior força aqui. Prontinho, produzido. Qual a chance de eu não poder usar esse Machado? Tá, colocar armas. Então, né? O que eu tava falando sobre não poder usar o Machado? Só que não é pelo Nigger. É pela falta de vigor e força, no caso. Tá, vamos ver se eu consigo arrumar isso aí. Pronto, produção. Os reais da loja mágica quebrado. E agora não temos roupa para os manequins da casa de moda. Em nome da reputação da nossa aldeia, vamos ajudar o dono da loja mágica a dar um probleminha na algodão. Dá 10 de algodão, sim. E aí eu consegui muito minério de ferro. O dono da loja mágica está muito satisfeito com o algodão. Então, em troca, te dar um presentinho. Ó, caiu. Ele tá aqui pra morrer. Vai sair. É o último recurso ali e já era. Ainda bem que eu vi. Pronto, consegui equipar o Machado de Gelo. É porque esse aqui dá mais esforço. Aí é aquilo. Volta exatamente o status para o comportamento de Massado de Gelo. Que eu espero que ele ajude nas competições. Bom, a competição tem outra ali, mas vamos ver essa classe aqui. Ossos de Elite. Aí. Na semana passada, nossos cientistas descobriram as impressionantes propriedades estéticas dos ossos dos carniçais. Mas de alguns carniçais de Elite. Assim poderíamos fazer novos brincos para as senhoras da corte. Ok. É. Travar tanto carniçal é meio complicado. Apesar de que eu tava fazendo as classes de baixo. Ah, mas vamos lá. Vamos só fazer um concurso aqui. Eu olhando aqui a hora, eu acho que eu vou terminar com esse concurso. Vamos ver. Então, naturalmente, vamos colocar eles em ordem. Tá, aqui em aparência ele só ganhou o azul. Vai ser suficiente? Não sei. Vamos descobrir. Um detalhezinho também, que os juízes ali ficam mudando direto. Não sei se isso influencia. Não sei se isso ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. a pena vir aqui. Opa. Tá aí, evento, exploração madeireira. Exaldrones não sabe fazer nada direito. Atrasamos nossas entregas de madeira para a capital. Você pode enviar 10 madeiras e seus suplementos. Sim. Ok, ou carne infectada. Sua ajuda veio mesmo a caráter. Se não fosse por você, não conseguiríamos nem imaginar o que teria acontecido com nossa reputação. Para te agradecer, eu vou te dar uns materiais dos meus amigos caçadores. Nada mal. Bom, é, mas para armar essas quest aí vai demorar um pouquinho. Vou até encerrar uma tela de gravação aqui mesmo e fazer essas quest aqui em off. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixa o like, diz que você goste, indiferenciar de um canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo e desculpa no canal para acompanhar os futuros vídeos. E é isso, né? Acabou. Só mostrando rapidamente aqui como é que está todos os personagens. E é isso, para vocês terem uma ideia de como é que eu estou fazendo as evoluções.